Esta é a Terra em 800 anos, ou talvez em meio século, ou mesmo em um ano, e isso não é ficção científica. Se alguns asteroides conhecidos o atingirem, nosso planeta pode realmente obter anéis como os de Saturno. Além disso, no passado distante a Terra já os teve, e não apenas uma vez. Neste vídeo você descobrirá de onde os planetas obtêm esses acessórios espaciais, por que devemos nossas vidas aos anéis da Terra? E por que você não gostaria que nosso planeta os tivesse de volta em breve? Primeiro vamos ver como eles afetaram a vida na Terra no passado distante. Hoje, a maioria dos cientistas acredita que 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra passou pelo impacto gigante, uma colisão maciça com o planeta Theia. Como resultado, um grande número de fragmentos entrou em órbita e formou um espesso anel quente que continuou cobrindo a Terra com meteoritos por milhões de anos. No entanto, a maioria dos fragmentos permaneceu e acabou se transformando na Lua. Muitos cientistas pensam que esses impactos de meteoritos e a força da maré causada pela Lua foram alguns dos principais fatores que determinaram o início da vida. Posteriormente, as plataformas também influenciaram a maneira como ela se desenvolveu. Mas como? Em 1980, o acionônomo americano John O'Keefe compartilhou uma teoria muito incomum que foi publicada na revista Nature. 34 milhões de anos atrás, de repente, esfriou na Terra. A era do gelo começou e levou à extinção em massa. Mas se foi um impacto de aceroide que matou dinossauros 30 milhões de anos antes disso, os mamíferos daquela época foram exterminados pelos aneis orbitais. Se essas formações no céu consistiam em minerais leves, elas refletiam muita luz solar. E é por isso que o planeta rapidamente ficou coberto de gelo. Em cerca de um milhão de anos, os anéis se desfizeram e choveram como uma chuva de meteoros. Explorando camadas de sol daquele período, os geólogos encontraram até depósitos anormais de Tectita, fragmentos de meteorito carbonizados. Se o Keefe estiver certo, esses anéis da Terra mudaram radicalmente a flora e a fauna do nosso planeta. Sua superfície tornou-se tão desconfortável para a vida que os ancestrais das baleias modernas foram para debaixo de água e muitos outros mamíferos foram extintos. Essa antiga formação de gelo limpou a Terra para os primeiros primatas. Todas as espécies de que um humano moderno descende. Portanto, apesar do fato de os primeiros anéis terem desaparecido da órbita da Terra há muito tempo, eles merecem um pouco de apreciação por dar a você a chance de existir e, digamos, assistir a este vídeo. Mas o que precisa acontecer para que alguns novos anéis surjam ao redor da Terra? Na verdade, eles já estão aqui. Tipo, agora. No início dos anos 90, cientistas do Jet Propulsion Laboratory da NASA encontraram alguns feixes de partículas peculiares na órbita do nosso planeta. Essas minúsculas e esparsas partículas de poeira formaram vários anéis a 600 quilômetros acima do solo. Todos os planetas e até a Lua podem ter algo semelhante em torno de seus corpos, mas queremos ver alguns anéis espetaculares como os de Saturno no céu, certo? Este gigante de gases colocou cerca de 100 milhões de anos atrás. De acordo com uma das teorias modernas, um cometa atingiu o satélite gelado de Saturno e o derrubou da sua órbita. E assim, este pobre corpo celestial atingiu o ponto letal sem retorno, limite de Roche. Essa é a altura acima do solo de um planeta em que sua gravidade rasga qualquer objeto grande em pedaços. O limite de Roche para a Terra é de 9.500 quilômetros. Se alguma coisa fizer a Lua balançar tão perto, ela vai desmoronar e formar anéis. Mas se não quisermos ser enterrados sob seus escombros, temos apenas uma opção. Este aceroide, com o nome de código complexo, tem mais de 3 quilômetros de diâmetro. Às vezes voa tão perto de nós que passa entre a Terra e a Lua. E cerca de mil razões existentes em nosso sistema solar podem empurrar o aceroide ainda mais longe do limite de Roche. A data mais próxima em que uma coisa dessas pode, teoricamente, acontecer é a 21 de novembro de 2022. Mas não tenha medo. Não haverá nenhum apocalipse. O aceroide não atingirá a Terra. Ele apenas se desfará no caminho. E então, anéis largos surgirão ao redor do nosso planeta. Mas como serão eles exatamente? Bem, definitivamente não tão vibrantes quanto aqueles ao redor de Saturno. Seus anéis não são apenas muito maiores. São feitos principalmente de gelo que podem refletir perfeitamente a luz. Saturno está quase 10 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Então o gelo que cria essa bela visão não derrete. Falando da órbita na Terra. Está muito quente lá em cima. É por isso que escolhi um aceroide pedregoso em vez de um cometa gelado como base para os anéis. No entanto, os assônomos estimaram que mesmo as rochas na órbita da Terra refletirão tanta luz como se cada metro quadrado dos anéis estivessem equipado com uma lâmpada de 130 watts. E isso vai parecer simplesmente fantástico para quem assiste do chão. Os ilustradores Ron Miller e Kevin Gill tiraram fotos reais feitas em todo o mundo e adicionaram anéis planetários a todas elas. Uma vez que tais anéis são sempre alinhados ao longo do Equador de um planeta, a maioria da população global ficará maravilhada com a visão de um arco gigante no céu ao norte e ao sul, dia e noite. As pessoas que vivem em regiões polares verão apenas uma ponta do arco espacial. E se você se encontrar bem no Equador, ficará surpreso com uma enorme linha cruzando todo o céu acima de sua cabeça. Quase todo o planeta se transformará em um grande cenário para todos fazerem fotos e vídeos incríveis. No entanto, a cada seis meses será parecido com o México, do jeito que é mostrado nos filmes americanos. Quero dizer, como se alguém aplicasse um filtro laranja escuro. Mas o que isso tem a ver com os anéis? Um fenômeno semelhante pode ser visto ao pôr do sol. Quando a luz do sol passa por uma camada muito mais espessa da atmosfera do que durante o dia, os raios são dispersos. Então o sol parece fraco e vermelho alaranjado. Agora imagine que você mora em Nova York. Nessa cidade o sol nasce e se põe no lado sul durante o inverno. Por isso será constantemente bloqueado pelos anéis da Terra. Cada hora de cada dia estará cheia de luz vermelho alaranjada que o sol poente normalmente produz. Só que desta vez será ainda mais monótono. Pois você ficará preso em uma sombra gigante. As lâmpadas das ruas de Nova York e outras cidades terão que ficar acesas durante todo o inverno. Mas o uso excessivo de eletricidade será a menor das nossas preocupações. A que consequências desastrosas os anéis da Terra podem levar? Como eles refletem muita luz e projetam sombras gigantes na Terra, nossos invernos se tornarão quase duas vezes mais frios do que são. O que é pior, algumas regiões do mundo podem se tornar inabitáveis para humanos em apenas alguns anos. Nova extinção em massa de plantas terrestres e marinhas levará à diminuição dos níveis de oxigênio atmosférico. Mas a necessidade de sempre usar roupas de esqui quentes e máscaras de oxigênio não é o pior dos presentes que os belos anéis terão para nós. Todos os dias a gravidade da Lua estará puxando fragmentos deles e eles cairão direto como chuvas de meteoros. E você terá que proteger sua cabeça não apenas das rochas, mas também dos satélites artificiais. Lembra que eu lhe disse que os anéis sempre se alinham ao longo do Equador? É onde está localizada a maioria dos nossos veículos espaciais, daqueles usados para comunicação, navegação, observações meteorológicas e assim por diante. E quando o equipamento terrestre congelar completamente, não haverá comunicação móvel nem internet. Bem, a NASA vai lançar novos satélites para restaurar as comunicações então, não é? E estamos sem sorte. Os anéis no céu não são apenas um cenário encantador, são uma barreira intransponível para voos orbitais. A maioria dos espaçoportos foi construída perto do Equador para que a rotação da Terra ajudasse os foguetes a subir. Assim que o novo satélite deixar a atmosfera, será imediatamente destruído pelos fragmentos dos anéis. A NASA terá que se renomear como NAA, pois a palavra espaço não será mais relevante. O cerco durará pelo menos vários milhares de anos até que todos os fragmentos caiam da órbita para a superfície congelada da Terra. Então, você ainda quer ver aqueles anéis no céu? E ainda assim, parece que estamos fazendo o nosso melhor para que eles já se alinhem. A Agência Espacial Europeia estimou que em mais de meio século, mais de 170 milhões de peças caíram de várias naves espaciais e se empilharam na órbita da Terra. Se continuarmos assim e não limparmos a bagunça, veremos anéis de lixo emergindo ao redor do nosso planeta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho